Olá, muito bem! Você vai ver a seguir no TV Esportes desta terça-feira. Equipe MC Tobarão de Campo Bom vence duas categorias nas Mil Milhas de Interlagos. Mais de mil tenistas em oito categorias disputam o Circuito Sul Brasileiro de Verão em São Leopoldo. E aqui no estúdio, uma entrevista com o Cristiano Santarém do Projeto Em Belendon. TV Esportes está começando. Muito bem, muito bem! TV Esportes no ar, muito bom dia! Bom, e acontece até amanhã em São Leopoldo, a quinta etapa do Circuito Sul Brasileiro de Verão de Tênis. Os jogos estão rolando no São Leopoldo Tênis Clube. O evento conta com mais de mil atletas e tem disputas em oito categorias, dos 12 aos 18 anos, simples, masculino e feminino. O Circuito teve início no dia 5 de janeiro, em Maringá, no Paraná. Como primeiros torneios da temporada, as etapas do Circuito Sul Brasileiro servem para testar os atletas e somar pontos no ranking nacional. Essa etapa, que ocorre na cidade do Vale dos Sinos, conta pontos para o Grupo 2 do Ranking Nacional Infanto Juvenil para atletas a partir de 12 anos. O evento é uma realização conjunta das federações gaúcha, catarinense e paranaense de tênis, com a supervisão da Confederação Brasileira de Tênis. A sexta etapa do Circuito Sul Brasileiro de Verão de Tênis também será no Rio Grande do Sul. Ela ocorre entre os dias 1º e 5 de fevereiro, em Santa Cruz, no Tênis Clube Santa Cruz. Muito bem, vamos continuar falando de tênis, né? Porque aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Cristiano Santarim, gerente de comunicação do Wim Belendon, que é um projeto social criado lá nos anos 2000 e já está em seu 24º ano de existência, indo para os 25 anos. Bom dia, tudo bem, Cristiano? Bom dia, bom dia, Marcelo. Marcelo Rússio se recuperando, né? Sim, o Marcelo teve um acidentezinho doméstico agora de manhã ali, mas está tudo bem. Está tudo bem. Obrigado pelo convite. Maravilha, bom e melhoras para o Marcelo Rússio aí, está bom. Bom, obrigado mais uma vez, a gente sempre conversando com o Marcelo, hoje está aqui o Cristiano. Indo para os 25 anos e com muitos projetos, entre eles tem esse aqui que é o principal deles, que teve até uma campanha de financiamento e tudo mais, que são EcoSalas nesse ano. E foi alcançado esse objetivo. Eu queria que você começasse falando não só pelo projeto do Wim Belendon, mas também pelas EcoSalas, que são algo que também estava em vista. Eu já tinha falado com o Marcelo Rússio há um tempo atrás e era uma história que estava acontecendo, era um sonho e que se concretizou esse ano. Bom, então, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, Marcelo, o pessoal da TVE. E, enfim, o projeto esse das EcoSalas é um sonho, é um sonho nosso que a gente está tentando buscar esse financiamento total dele, para que, quando a gente completar 25 anos lá em 2025, a gente possa ter isso concretizado. Esse projeto surgiu lá em 2019 e, no final de 2019, início de 2020, a gente fez uma primeira campanha de crowdfunding para juntar um valor que era para dar início às obras. Lá em 2020, a gente conseguiu atingir a meta que a gente tinha proposto dessa campanha. E, quando a gente estava para já começar a fazer as contratações, enfim, veio a pandemia. Veio a pandemia do Covid lá em março, a gente, obviamente, deu uma segurada. Como todo mundo, a gente achou que podia ser uma coisa que ia durar dois, três meses, e a gente viu que a gente acabou passando praticamente dois anos inteiros com isso. Então, obviamente, a gente não iniciou essa obra lá em 2020. E, agora, a gente resolveu retomar esse projeto. Ele é um projeto que já está todo orçado, estruturado, toda a parte técnica, arquitetônica, está toda prontinha. Falta somente o recurso mesmo para a gente iniciar essa obra. E a gente resolveu fazer uma outra campanha, porque, obviamente, aquilo que estava orçado lá no final de 2019 e de 2020, os valores praticamente triplicaram o valor do orçamento para a obra. Então, a gente optou por fazer uma nova campanha para buscar um recurso que, aliado ao recurso que a gente fez lá em 2020, que está guardado e investido para esse fim, a gente tem agora a expectativa de iniciar a obra. E, obviamente, iniciando a obra, fica mais fácil as pessoas vendo a movimentação da gente poder conseguir que mais apoiadores venham a se juntar para que a gente possa concretizar todo o projeto que contempla dois andares de... São salas feitas em containers navais adaptados. O projeto total tem em torno de 200 metros quadrados, que contemplam salas de aula, recepção, banheiro adaptado para PCD, toda a área administrativa da ONG vai para o segundo piso, o que, inclusive, libera espaço na estrutura que a gente tem hoje do administrativo, também tem a possibilidade de lá se tornar em salas. Com isso, a gente vai ampliar as atividades que são oferecidas, qualificar essas atividades por ter uma estrutura melhor, e, obviamente, a gente tem a possibilidade de atender mais crianças e adolescentes lá do extremo sul. Bom, são, já completando quase 25 anos, a gente pode se dizer que está se entrando no aniversário de 25 anos o Wimbledon, né, porque tem essas marcas, né, 50 anos, 25, 20, geralmente é 5 em 5, 35, 30, então, e o Wimbledon está indo com o projeto aí com 25 anos. Nesses 25 anos, quase, quantas crianças aproximadamente já foram atendidas, segue sendo a faixa etária de 6 a 18 anos, esse número de jovens. A gente falou anteriormente até também desse Campeonato Sul Brasileiro de Tênis, que está acontecendo em São Leopoldo, tem uma etapa em Santa Cruz do Sul, também são direcionadas aos jovens, então, esses jovens que estão lá no Wimbledon se tornam cidadãos, mas também podem se tornar amantes do tênis e participar de torneios como esse que acontece em São Leopoldo, né. Eu queria que tu falasse justamente desse atendimento que acontece ao número de jovens que acontece na Zona Sul de Porto Alegre e também dessa rede, vamos dizer assim, de parceiros que o Wimbledon tem. Bom, então, a tua primeira pergunta, certamente nesses 24, quase 25 anos ali de projeto, a gente já atendeu tranquilamente mais de mil crianças, já passaram por lá mil jovens, certamente esse número é maior do que isso. Hoje a gente está atendendo em torno de 80 crianças, no nosso padrão diário, que é o atendimento de contraturno escolar, além de um outro projeto que a gente tem com três escolas públicas da região, onde a gente faz um atendimento semanal, onde a gente leva o tênis para essas crianças das séries iniciais, que a gente encerrou ano passado atendendo nesse projeto chamado Tatu Tênis, a gente atendia em torno de 150 a 160 crianças, mais essas 80, 85 no diário. A faixa etária, ela é essa, a faixa etária pré-entrada no projeto é de 6 a 12, e a criança pode permanecer até os 18. A gente tem, historicamente, uma taxa de permanência de 4 a 5 anos das crianças lá dentro, ou seja, realmente é bastante tempo, a gente não tem uma alta rotatividade das crianças lá no projeto. Sobre o que tu falaste ali, que a gente estava vendo antes desse torneio em São Leopoldo, a gente não tem o foco na formação de tênis, tem a na formação de cidadão, mas, obviamente, que o tênis acaba sendo a principal atividade lá, eles se apaixonam pelo esporte, se motivam a eles a continuarem conosco lá, e, a partir daí, ter acesso a outras atividades que a gente oferece a partir do tênis. E a gente tem, comumente, a gente participa, a gente é convidado para participar de algumas etapas do Circuito Gaúcho de Tênis, então, tanto em Porto Alegre quanto fora, não são todas, e a gente, obviamente, não vai em todas, mas, assim, por um estímulo para esse grupo, a gente poder selecionar, e a gente até tem como critério, quando a gente é convidado para participar, o critério não é necessariamente levar aqueles alunos e educandos que mais se destacam no tênis, mas num conjunto de coisas. Obviamente que eles têm que estar bem no tênis, mas eles têm que ter a presença, têm que ter a continuidade no colégio, a avaliação para selecionar aqueles que participam desses torneios, ela não é só do pessoal do tênis, é do tênis e dos demais educadores. Que legal. É um conjunto para eles terem esse merecimento para participar disso, que é uma coisa muito bacana. Tu falaste do tênis, mas agora nas redes sociais tinha vários educandos, o pessoal participando do esborno e a contra-ataca, o Iki Gomes e tudo mais, com a Simone Haslam, bem maravilha. Quem tem interesse de conhecer, como entrar em contato com o Inbenendon por meio das redes sociais, como pode participar do projeto? Bom, a gente tem presença em todas as redes sociais, enfim, Instagram, Facebook, LinkedIn, basta procurar o Inbenendon, arroba o Inbenendon, o nosso site, o inbenendon.com.br, e também pode contactar a gente através do telefone, que é o WhatsApp, o fone e o WhatsApp, o 3242-5637-DDD51. Então, esses são os canais que o pessoal pode nos procurar, enfim, para conhecer um pouco mais do nosso projeto. E a gente também tem a nossa sede lá no bairro Belen Novo, a gente trabalha diariamente das 8h até as 17h, então, se você quiser ir lá conhecer, quiser ver a atividade, bater um papo, levar alguma doação, doação de roupa, de equipamento esportivo, a gente está lá também para receber portas abertas sempre. Maravilha. Cristiano Santarém, gerente de comunicação do Inbenendon, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E a gente está sempre de olho nos trabalhos que é feito pelo Belen, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado aí, bom dia. Ótimo dia. E no domingo foi realizada a 15ª edição do Triathlon, da Praia do Laranjal, e foi em Pelotas. 90 atletas participaram da prova. Na modalidade sprint, os atletas fizeram 750 metros de natação, 20 quilômetros pedalando, e mais 5 quilômetros de corrida. Já na modalidade mini triathlon, o desafio foi menor, 350 metros de natação, 10 quilômetros de pedal, e 2,5 quilômetros de corrida, com revezamento. Os vencedores, categoria elite, foram Guilherme Mari, da equipe Tricaxias, no masculino, e Marina Crisel, da equipe Actus, assessoria esportiva, no feminino. A prova faz parte do calendário de competições oficiais da Federação Gaúcha de Triathlon, e foi a primeira do Campeonato Estadual de 2024. Termina hoje o prazo para as prefeituras municipais indicarem os times representantes da Copa RS de Futebol Amador. O torneio, organizado pela Secretaria do Esporte Lazer do Rio Grande do Sul, entra na sua segunda edição. Após essa primeira etapa, o município receberá, através do seu e-mail cadastrado, o termo de adesão e a ficha de inscrição. As equipes participantes da competição poderão inscrever até o máximo 36 jogadores para todas as etapas da Copa RS. Neste ano, o campeonato contará com três categorias, livre a partir de 18 anos, veteranos a partir de 40 anos e master a partir de 50 anos. Em 2023, na primeira edição, a Copa RS reuniu mais de 5 mil profissionais, 147 times de todas as regiões do estado, em mais de 200 jogos. Informações e inscrições no site da Secretaria do Esporte Lazer do estado. MC Tubarão vence duas categorias na Mil Milhas de Interlagos. No domingo, a equipe de Campo Bom comemorou dois títulos inéditos do Autódromo Paulista nas categorias P3 e GT4 Light, com o Tubarão MC40, número 5, e a BMW M240i, número 64, após 12 horas de prova. Na corrida, que começou a meia-noite, de sábado para o domingo, a BMW 64 largou com o Paulo Souza na pilotagem, que foi quem marcou a pole no dia anterior. Já o MC40, teve que largar dos boxes, na última colocação do grid, formado por 60 carros. Com o Guga Ribas no volante durante a primeira uma hora e meia de prova, a MC Tubarão ganhou mais de 50 posições antes da primeira parada. Novos problemas surgiram ao amanhecer, mas sem interferir no rendimento do time, que já figurava na liderança de suas categorias. Na GT4L, a BMW 64 abriu boa vantagem sobre os concorrentes e, mesmo com uma quebra do cubo de roda, conseguiu retornar e administrar até o final, chegando ainda em oitavo lugar no geral. Para o Tubarão MC40, a vitória na categoria P3 e a sétima colocação na geral vieram com sofrimento e emoção. Quando faltavam cerca de duas horas para o término da corrida, começou a chover fortemente em interlagos. Um problema na roda fez o carro ser rebocado até os boxes. Tchau de Andrade assumiu a pilotagem à meia hora do fim. Após mais uma intervenção decisiva dos mecânicos, o experiente piloto gaúcho recolocou o protótipo na pista para manter a vantagem sobre o segundo colocado da P3 e vencer a categoria depois de quase 300 voltas em interlagos. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti